No campo de ataque, capricha, capricha meu filho, tá nascendo. Abriu jogada com o Matheus Anjos, bateu cruzado, volta com o Matheus. Lá dentro da grande área é Daniel, bateu cruzado, guardou! É gol! Do ABC, do Alvinegro, do mais querido Daniel, Daniel é o nome dele, bateu cruzado. Na entrada da grande área, água mola em pedra dura, tanto bate até que fura, insistiu muito. E acabou fazendo o gol do empate, esticou com o alemão, clareou pra perna esquerda no cruzamento, guardou! E gol! Do ABC, do Alvinegro, do mais querido, ele, Felipe Garcia é o nome dele. Artilheiro é artilheiro, matador é matador, marcador é marcador dentro da pequena área. Desta vez ele mandou para o fundo da rede do goleirão Oliveira. Tá aí você acompanhando comigo no replay, caprichaba 2x1 de virada mais gostoso. Então ele vai pra cima, vai tentar o empate com o ABC. Olha a bola batida de perna direita no quadro! É gol! Do Alvinegro, do ABC, do mais querido, ele mata os anjos, é o nome dele. O Índios ficou pegando a pancada na entrada da grande área. Segue a bola, o Potiguar tá tendo dificuldade na saída de bola, roubou bem, olha o cruzamento nascendo por baixo, guardou! E gol! Do Alvinegro, do Elefante, do ABC! É, na batida, na jogada, insistiu do lado direito do cruzamento, gol contra. Aleph, camisa de número 21, meteu contra o patrimônio. É, meu filho. Olha aí, o ABC entrou na grande área, tá nascendo o quinto gol, bateu, guardou! É gol! Do ABC, do Alvinegro, do mais querido, no frasqueirão. No frasqueirão, bateu de pé na direita, me parece ter sido o Mike, com dobras, nada. O Jailson, camisa 8, deslocado do outro lado, baixinho, Jailson.